Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início então à nossa oficina sobre liderança na autogestão. É um prazer receber todo mundo, tem gente chegando ainda, sala cheia. E eu queria já de cara fazer o primeiro convite, o pedido na verdade, de vocês abrirem as câmeras, com exceção de quem tem uma conexão muito ruim ou quem não tem câmera, mas para a gente é muito importante poder ver vocês, ver vocês falando, ver vocês reagindo, interagir com vocês. Então a gente precisa desse retorno, tá bom? Nós estamos em três hoje, eu sou a Luísa, vou pedir para a Ingrid dar um oizinho e a Marina também. Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, a gente fica bem feliz de ver a sala cheia. Espero que esse conteúdo seja relevante, a gente tem aí duas horinhas bem proveitosas. Boa tarde, meu nome é Marina, é um prazer rever algumas pessoas que já são carinhas conhecidas, que estão passeando aí pelas oficinas, que a gente está realizando aqui também. Então é um prazer, é um bom sinal, bom ter vocês aqui de volta e prazer também para quem ainda não conheço. Bom, nós três estamos hoje aqui, vamos facilitar, conduzir esse processo de hoje, a oficina sobre autogestão, espero que vocês gostem e que seja bem interessante a discussão aí. Passo então para a Luísa também apresentar o que a gente está fazendo aqui, a nossa proposta de trabalho de hoje. Maravilha, estão vendo a minha tela? Já compartilhei aqui, todo mundo está conseguindo ver? Sim, está ótimo aqui, maravilha, legal. Então vamos lá, esse é um tema um tanto novo para, imagino, para a maioria de vocês, é um tema totalmente novo ainda para o governo, né, então a gente está falando de inovação no governo, então faz todo sentido a gente trazer esse tema para abordar com vocês. E antes da gente começar, vamos só agradecer mais uma vez, né, de poder fazer parte aqui da Semana de Inovação, essa é a nossa quinta oficina, né, da Mirá, Design de Ideias, que é a nossa empresa, nós somos quatro, né, então estamos em três aqui, a Marina, a Indy, que vocês já conheceram, eu e tem também a Luísa, que alguns de vocês já conheceram em outras oficinas, de outros eventos, né. E queria trazer alguns pequenos acordos de boas práticas para a gente ter esse momento, né, sendo proveitoso, então a primeira coisa, vocês já entraram, né, antes para testar, também som e áudio, som e áudio não, som e câmera. E a primeira coisa, eu queria pedir durante a maior parte do tempo para vocês manterem os microfones fechados, em alguns momentos a gente vai pedir para vocês abrirem e falarem, e qualquer coisa que vocês quiserem falar, a qualquer momento, o chat está aberto para vocês escreverem, a gente fica de olho, se tiver qualquer dúvida, podem escrever lá e a gente vê qual é o melhor momento de encaixar, tá bom? Não deixem de perguntar. Vou pedir mais uma vez, câmeras abertas sempre que possível, né, eu sei que tem gente que não tem câmera, sei que tem gente que tem uma internet que não permite, mas é muito importante a gente poder se ver, então faço esse pedido para vocês, inclusive daqui a pouco eu vou fazer uma atividade que quem não tiver câmera não vai dar para interagir tão bem, quem já fez hoje de manhã vai fazer um pouquinho de novo, mas vão ter algumas diferenças. Se estiverem em locais barulhentos, a gente recomenda o uso de fone de ouvido, ajuda para clareza do som. Pedir também para vocês silenciarem tudo que vocês puderem de celular e computador, e-mail, né, para ter menos coisas nos perturbando e a gente poder ficar mais focado. Prestem atenção às nossas orientações, né, às vezes a gente tem uma rodada para discutir esta pergunta, então se atenham àquele tema naquele momento, tá, para a gente conseguir fazer render esse tempinho que a gente tem juntos. Quando vocês forem falar, busquem ser concisos nas falas de vocês, falar da forma mais objetiva possível para que mais pessoas possam falar. A gente recomenda muito deixar o espaço organizado, então se vocês querem tomar uma água, um café, deixar isso em mãos, fácil. A gente recomenda sempre ter um papel e uma caneta do lado também, a gente vai passar algumas orientações para vocês, assim, vai ter uma pergunta, então às vezes é legal dar uma anotadinha, para a gente conseguir fluir com a atividade. Lembrem-se também de cuidar do corpo de vocês, então recomendamos entre uma sessão e outra que vocês se estiquem, se alonguem, né, e mesmo durante a oficina, a gente está no formato mais passivo, né, por estar na frente do computador, então não se acanhem se vocês precisam levantar um pouco para sair da cadeira, precisa esticar para lá, esticar para cá, não se preocupem, né. Inclusive o pessoal que está com a câmera fechada, não deixem de abrir a câmera se vocês estiverem, né, descabelados, de pijama, bagunçado, atrás, está tudo bem, a gente não vai te julgar por isso, a gente quer você, a sua carinha aqui, tá. E qualquer dúvida, gente, qualquer problema, peçam ajuda, escrevam no chat, a gente ajuda, não deixa de participar de alguma coisa porque você está com algum problema técnico ou porque você não entendeu, tá bom? Por favor, pergunta. E aí antes da gente, ah, um pequeno recado, sorria, está sendo gravado, né, e depois talvez isso esteja público para outras pessoas assistirem. E aí para a gente começar, eu vou fazer uma atividade com vocês para a gente pelo menos se reconhecer um pouquinho, né, gente. Estamos aqui em 45 pessoas, quem somos nós, de onde viemos, né, o que almejamos estando aqui. Então para isso a gente, eu vou fazer algumas perguntas, vocês podem levantar a mão, pode ser a mão física mesmo, e quem quiser ou quem estiver sem a câmera, estiver com algum problema, vocês podem usar essa funcionalidade aqui das reações que tem no Zoom. Então para quem nunca usou, fica nessa barra preta aqui embaixo, tá vendo? Tem aqui reações. Você clica lá e vai abrir esse menu com várias opções de emoticons, vocês podem testar aí para ver se funciona. E aí vocês podem usar um desses símbolos aí para reagir, né. A única coisa é que eles demoram um pouco para desaparecer e eu vou fazer perguntas mais rápidas, então a mão ainda é mais eficiente, tá? Então vamos lá. Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder se ver melhor. Quem puder abrir a câmera, faço de novo esse pedido. E primeiro eu quero saber sobre aonde vocês estão. Então, quem fala da região Nordeste? Quem está no Nordeste aqui? Alberto, Laura, só? Ah, enquanto eu vou perguntando, Lucas, enquanto eu vou perguntando se vocês quiserem, não é obrigatório, por da cidade, o estado que vocês estão no chat, tudo bem, mas a gente não vai abrir para falar, é só levantar a mão mesmo, tá? Legal, Nordeste representado, então, Recife, Palmas, Campina Grande, legal. Quem fala da região Sudeste? Quem está no Sudeste? Adriana, Narcisa, Walter, Lua Bedim, não sei como fala. Legal, Vanessa. Quem está falando da região Sul? Sul, Jerusa, Narcisa. Legal, representados também. Cataguases, Foz do Iguaçu, Florianópolis, legal. Pessoal do Centro-Oeste, cadê o Centro-Oeste? Levanta a mão. Ali uma galerinha, José, Ariana, Daniele, Marina, Desirê, Ivan, Arlane, Legal, sejam bem-vindos, pessoal, também estamos aqui em Brasília. Região Norte, vamos ver, eu sempre quero saber da região Norte, quem que está? Belém do Pará, bem-vindo a Leila, quem mais do Norte tem aqui com a gente? Não temos, legal, vamos saber. Bom, vamos lá, quem mais? Eu quero saber agora quem que está aqui que trabalha na Organização da Sociedade Civil, nas ONGs, cadê? Temos pessoas de ONGs? Laura, legal, José, legal. Para essa oficina é muito legal a gente saber, porque geralmente diferentes ambientes de trabalho tem diferentes modelos de governança. Quem aqui é do setor público, do governo? Bastante gente, a gente está na Semana de Inovação e Governo, legal. Vamos saber. Quem trabalha no setor privado? Levanta a mão para eu ver. Legal. Quem não encaixou em nenhuma dessas categorias, levanta a mão também. Legal, né, precisa. Agora, vamos lá. Quem aqui gosta de comer comida japonesa? Eu. Quem gosta de andar de bicicleta? Pertam aí. Quem gosta de andar de bicicleta na chuva? Mais ou menos, alguns, legal. Tem gente que gosta. Pareceu as mãozinhas aí. Legal. E agora, entrando um pouco no nosso assunto. Quem gosta de ocupar um papel de liderança? Vamos ver. Soltem os líderes agora. Várias pessoas, legal. Quem tem dificuldades em ocupar os papéis, que não goste, mas que ocupa os papéis de liderança e sente vários desafios ocupando esse lugar. Vanessa, Valéria, Adriane, Simone. Legal. Muitos desafios. Legal. Fazem parte, claro. E quem aqui já ouviu falar de autogestão? Vamos ver. Um pouquinho. Quem vive? Alguém aqui experimenta, vivencia a autogestão no seu dia a dia? Tá bom. Eu posso levantar a mão? O Gomes levantou a mão ali. Legal. A Maria levantou a mão. Tô vendo. A Tassiane também levantou a mão. Não sei se é pra agora ou antes. Legal, gente. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora, conversar um pouquinho mais. A gente tá numa sala com 53 pessoas. Então, pra que a gente possa propiciar mais diálogo, a gente vai quebrar nas salas simultâneas, onde a gente vai ter grupos menores, a gente pode abrir o microfone, pode conversar, tá? Então, a gente vai entrar na sala simultânea agora. Eu vou mostrar rapidamente, não sei se todo mundo conhece, como é que faz. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, a gente vai abrir as salas simultâneas. Vocês vão estar distribuídos de forma aleatória, tá? Nesse momento, vocês vão sozinhos. Quer dizer, não vai ter um facilitador, tá? Na sala. Então, vocês se auto-organizem. Já vamos começar a experimentar aí essa função, né? E aí, vocês vão entrar. A gente pode pôr de maneira automática, tá? Gabi, a entrada nas salas. Então, vai aparecer essa tela aqui pra vocês. Vocês vão ver aqui qual o número da sala. E em alguns segundos, vocês vão se teletransportar pra outro espaço sideral. Caso a gente escreva mensagens, informes pra vocês, vocês vão receber nessa parte aqui da tela, tá? Então, a gente costuma avisar lá quando tá acabando o tempo, né? Pra vocês lembrarem de fechar a conversa. Se vocês precisarem, tiverem qualquer problema, precisarem pedir ajuda, tem esse ícone aqui embaixo, tá? Então, na barra do Zoom tem aqui pedir ajuda. Você clica aqui, vai aparecer essa tela e você põe em convidar anfitrião. Aí, você aguarda que uma de nós aparece lá na sala pra ajudar, tá bom? E aí, quando for acabar o tempo, né? Eu vou dizer quanto tempo a gente tem pra cada atividade. Vai aparecer pra vocês essa caixinha aqui, avisando que vocês voltam em 60 segundos, geralmente. Então, vocês ainda têm ali um minuto pra não ser cortado, de repente, na fala, né? Pro facilitador, esse é o melhor dos mundos. Faz, todo mundo vem, todo mundo vai, né? Não tem aquela coisa, ei, gente, vamos lá, vamos voltar agora. É instantâneo, é só clicar no botão. E aí, vocês vão, então, pra salas. Vocês vão estar em grupos de cinco pessoas pra vocês conseguirem conversar bem. E aí, a pergunta, a primeira pergunta, vão ser dois momentos, tá? A primeira pergunta que a gente tem pra vocês é sobre como funcionam as organizações hoje. O que que vocês enxergam de pontos positivos e de pontos negativos nas organizações que vocês fazem parte, né? E lembrando que tem pessoas que vêm do governo, pessoas que vêm do setor privado, pessoas que vêm de... O que que faltou, gente? Me perdi até. De ONGs. Beleza? Então, vocês vão ter dez minutos pra conversar sobre isso. Não vai ter nenhum template pra preencher, é bem solto mesmo a conversa. Legal vocês registrarem alguns pontos, assim, só pra depois a gente conversar, mas não tem nada muito fixo, tá? Deixem a conversa fluir e apresentem-se também, né? Aproveitem esse momento pra se conhecer. Aí, depois de dez minutos, vocês vão voltar aqui pra sala, a gente, a Marina vai passar pra vocês a segunda pergunta e vocês vão pra outros grupos, tá bom? Então, são duas, dois momentos de conversa, é a metodologia que a gente usa do Café Mundial, tá bom? Então, salvo se alguém tiver alguma dúvida. Não? Nenhuma dúvida? No chat tá tudo ok, meninas? Beleza? Então, Gabi, pode abrir as salas simultâneas, por favor. Tô lendo aqui os comentários no chat. Vou começar a marcar agora. Beleza, também. Eu tô com 9h30 aqui já, rolou. Tá. Legal. Tem algumas pessoas aqui? Alexandre, Marília, Lélio, José, Alba, Juliana, vocês estão ouvindo a gente? Oi, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Quem tá aqui na sala principal? Vocês estão com algum problema técnico? Apareceu pra vocês entrarem na sala simultâneas? Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Não tô te ouvindo. Ah, agora acho que foi. Fizeram em subgrupos já? Já, já estão em subgrupos. A gente pode te colocar numa sala, a pergunta que eles estão conversando é sobre quais são os pontos positivos e negativos das organizações hoje. Você quer passar o vídeo pra mim antes? Não foi vídeo ainda, vai ser depois. É porque na descrição dizia que tinha um vídeo no início. Sim, é, a gente mudou um pouquinho a ordem. Se der pra me colocar também, cheguei agora, olá. Olá, bem-vinda. Você pode colocar elas, Gabi, a Cláudia, a Aline e tem a Brenda entrando também. Aline, você ouviu a pergunta? Você pode repetir a pergunta? Como as organizações... Quais são os pontos positivos e negativos das organizações hoje, das quais vocês trabalham, né? Fazem parte. E aí são dois momentos, pessoal, duas rodadas. Agora, dez minutinhos, vocês vão voltar pra reunião principal, depois uma outra pergunta, mais dez minutinhos. Tá? Acabou de começar. Vocês podem me redistribuir? Que eu caí numa sala com duas pessoas que não respondem, eu fiquei sozinha. Vamos colocar assim. Obrigada. Talvez, Sugiro, também distribuir, então, Gabi, as pessoas que estão nessa sala, né? Eram só três, então, Adriana, você e mais duas. Então, talvez redistribuir, se elas voltarem, elas voltam pra outros grupos. Então, vamos lá. Adriana, te movi pra outra sala. Acho que você tem que clicar ali em sala simultânea. Achei, obrigada. Tá bom. Mais alguém? Tem duas pessoas na sala. Tá conectando, Marília. E aí, agora, tem três pessoas na sala de espera. Dá pra admitir? Ou você acha que já... Acho que já chegou. Vamos fechar. Vamos fechar. No meio da conversa. Tem cinco minutos ainda, na primeira... Da primeira rodada. Posso admitir? Pode. Aí, na sala dois, tem duas pessoas só. Acho que pode pôr gente lá. A Brenda voltou. Agora, agora, só tem uma. Brenda, Juliana, vocês tiveram algum problema? Vocês voltaram pra cá? Eu cheguei agora e eu tentei falar com Juliana, só que ela não respondeu. Ah, tá. Ela voltou pra cá também. E tem mais gente entrando. Aí, acho que a gente pode juntar vocês pra conversar. É um grupo. Deixa eu só ver quem chegou agora. É a Luciana, né? Tá me ouvindo, Luciana? O Alexandre? Vocês estão ouvindo a gente? Bom dia. Estou sem microfone e câmera, a Luciana disse. Aqui no chat. Tá, mas você ouve a gente, né? Ok. Então, Luciana, a gente tá... As pessoas estão nas salas, elas são divididas em grupos, e aí a conversa agora tá sendo com a pergunta de quais são os pontos positivos e negativos das organizações que vocês fazem parte hoje, da forma como elas trabalham hoje. Aí, acho que pode, talvez, Gabi, pôr na sala dois. Alexandre tá nos ouvindo também? Não sei. Lélio, Alba, Marília, se vocês estiverem ouvindo, deem um sinal pra gente. Luciana, eu te coloquei na sala dois. Só apertar o ok e você vai pra lá. Só tá ela lá na sala dois. Acho que pode colocar a Brenda, né? Que tinha ido e tava sozinha. Eu... Coloquei ela também. Acho que podia colocar todo mundo que tá aqui. Bota lá na dois. Que aí, se eles aparecerem, eles estão lá. Na sala oito só tem duas pessoas também. não compromete, né? Mas só pra ter mais folhas. Brenda, você tá ouvindo a gente? A Luciana tá lá sozinha esperando você entrar. Aí. Alexandre, você tá escutando a gente? Seja bem-vindo. Deixa eu colocar na sala dois. Deixa eu colocar na sala dois. Temos um minuto e meio. Daqui a pouquinho já toca. Deixa eu mudar uma coisa aqui de lugar. Estamos cravadinho na hora, né? Do filórdico. Beleza. Acho que se tá com o timer de dar volta, a Gabi, nas salas? Isso, isso que eu ia falar. Aqui pra mim tem 20 segundinhos pra terminar. Ah, tá. É isso mesmo. Então, se são 20, espera mais 10 segundos. Que vai dar o tempo certinho aqui. E aí você pode voltar a compartilhar a tela, Lu? Que aí eu puxo a próxima pergunta, por favor. Tá bom, posso. Acho que pode já dar o tempo, Gabi. Eu vou deixar aqui, aí eu passo, quando o pessoal entrar, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olá, de volta, bem-vindo de volta, só guardando mais uns segundinhos, acho que alguém, todo mundo voltando. Que susto, pensei que tinha saído. Levou um susto, foi cortado no meio da fala? Foi um momento inicial, 10 minutos para começar a aquecer só essa conversa. Deu tempo de conversar um pouquinho? Espero que sim. Logo mais a gente tem um tempo aqui de conversa na sala principal, tá bom? Agora a gente vai passar para uma segunda rodada, então, uma segunda rodada desse café mundial virtual que a gente está propondo para vocês. O Alberto está perguntando quem quer um café, é bom nesse momento, depois de almoço, né? Quem quiser pegar um cafezinho para participar desse café. Então, a próxima rodada, gente, a gente vai misturar vocês de novo, são novos grupos, né? Novas pessoas. E aí vocês vão conversar a partir dessa pergunta. O que você pode trazer na sua organização hoje para que ela seja a organização que você deseja no futuro? Então, vocês falaram sobre como elas são hoje, seus problemas, seus pontos positivos e negativos. Então, agora o que você pode fazer para que ela seja como você deseja no futuro, tá bom? Então, mais 10 minutos de rodada em novos grupos. Mesma coisa, conversem e a gente retorna para cá novamente daqui 10 minutinhos. E aí a gente tem um tempo de conversa para partilhar os insights depois. Então, só checando com a Gabi, se já está tudo no ponto. Beleza, Gabi. Até mais, gente. Até daqui a pouco. Tem gente chegando agora ainda. Deixar entrar? Vai lá para o grupo, né? Acho que pode deixar. Ele vai direto para o grupo. Chegando lá, ele se situa. Sim. Acho que sim. O pessoal que está aqui na sala está com algum problema técnico para entrar na sala? Acho que o Jorge acabou de entrar. Quem estiver por aí pode abrir o microfone para dar um alô, se estiver escutando a gente. Acho que foi, né? Todo mundo. Essas pessoas são as mesmas que estavam antes, né? Só o Alberto, ele estava dentro, mas as outras estavam aqui. Aham. Estava dando uma conferida no tempo, em todos os momentos. A gente está cravada. Estava dando uma conferida no tempo. Estava ativada. Estava ativada. Era para esse, para começar, duas e trinta e dois. Duas e trinta e dois. Eu fiquei impressionada. Agora, eu falei, eu fiquei esperando uns minutinhos, uns segundos para ver se eu não virava o três. Mas não. Dois. Eu fui lá e escrevi. Natalita Nascimento. Natalita Nascimento. Olá, Natalita. Está escutando a gente? Estou sim. Você acabou de entrar, né? Você não estava antes. Acabei de entrar. Eu vou entrar aqui para a sala nova, né? Isso. Isso. Pode ir lá para o grupo. Eles estão discutindo. Já teve uma rodada, tá? Sobre... Ah, tá. Beleza. Então, ótimo. Na volta, vocês compartilham a tela, uma de vocês? Na volta, eu posso, então, compartilhar, que a gente vai fazer... Na verdade, antes de compartilhar o pré... É o processamento. É o processamento. Acho que nem precisa compartilhar. Deixa eles se verem, né? É sempre um desafio esse estágio de consciência em 15 minutos. Eu vou acelerar nos primeiros. Vou ganhar tempo no final. Acho que dá, hein? Acho que dá em 10. Talvez se fosse só você, mas como tem eu... Na verdade, eu não acho, não. Eu acho que o Lélio e a Alba, eles estão com problema. Eu tento colocá-los em algumas salas vazias, mas eles não estão entrando. Tá? Só para a gente... Tá bom. Estão ouvindo a gente, né? Talvez eles não estejam lá, talvez tenham algum problema até. É, e a barilha, para mim, também está aparecendo como conectando. Então, deve ser a internet também, sabe? É, eu acho que foi algumas vezes, né? Ficou conectando. Deve ser a internet mesmo. Que pena. A gente está no total com 40 e tantos, né? 45, por aí. A gente começou com 45. Agora eu não sei, porque é o uso das idas e vindas. Tá engraçado que tem algumas pessoas que estão vindo em todas, né? A gente chamou de uma para a outra. A pessoa vem na 1, na 2, na 3. Legal, né? Tem a Eveline, né? Eu autorizei. Alô, Eveline? Tá ouvindo a gente? É, a Eveline é a mesma coisa que... Ah, bom, entrou. Entrou na sala 1. Tá. 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 Tem mais uma pessoa entrando. Tá. 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 Meninas, como essa... Bom, não sei se a internet oscilando das outras pessoas, eles estão entrando, saindo, e algumas pessoas são novas. Eu permaneço admitindo? Ou vocês querem que a ATI feche a sala? Bloqueie a sala? Ah, eu acho que não compromete o nosso andamento. Compromete para a pessoa não ter pego desde o começo, mas não me importa. Eu acho que pode. Tá. Ok. A Ari, Ariane postou, mira a bolante assumida. Mais uma oficina com as musas da Mirá. Ah, não dá para ver o que eu estou dizendo. Ela é tão gente boa, né? Ela está em todas mesmo. Ela já postou dessa oficina aqui? Já. Para mim faltam três minutos e meio aqui para fechar. Faltam dois, então está mais ou menos a mesma coisa. Aqui está dois e meio. Ah, bom. No dia das dúvidas, às vezes tem oficina que ninguém lembra de pôr o cronômetro. Aqui todo mundo pôs. A gente vai competir para sincronizar o cronômetro. Não, mas para mim um minutinho faz diferença. Só para ver que está todo mundo na mesma vibe, né? Porque se uma fala. Ah, para mim faltam cinco minutos. Para mim faltou um. Vamos no meio termo aí. Deixa eu ver. Você já repostou, Luísa? Já. Mas eu não fiz nenhuma captura aqui ainda. Não, não. Da Ariane. Da ela eu postei. Tá, só para eu não... Eu tentei fazer uma captura nossa. Eu até readequei as nossas fotinhas para ficarem assim, ó. Uma embaixo da outra para eu tirar um print. Aí na hora que eu fiz isso, mexeu todo mundo. Vou fazer de novo. Aí. Então vai lá, meninas. Deem um sorriso. Ah, travou. Não, deu. Nossa, eu saí com uma cara de assustada que dá medo. Mas vai essa mesmo. Alguém conectou. Oi, tá com a câmera aí. Último 50 segundos para voltar aqui. Vou desligar o meu timer para eu não tocar aqui de novo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá. Bem-vindos de volta. O pessoal está voltando. Alguns segundinhos aí para todo mundo chegar. Tchau, tchau. Maravilha. Bem-vindos de volta, pessoal. É legal ver o sorriso aí no rosto. Às vezes as pessoas... Opa, fui capturado aqui, né? Novamente. E algumas pessoas não gostam. Mas infelizmente a gente tem esse limite... É, dessa abdução, né? A gente tem esse limite de tempo. Confesso que para a gente, na facilitação, é muito mais fácil do que no presencial. Tá? Ficar chamando todo mundo de volta para a gente, é só apertar um botão aqui. Mas legal, gente. Brincando com vocês, só para a gente agora retomar aqui a sala principal, para a gente fazer uma rodada aqui de partilhas. Então, a ideia é que, de forma espontânea, quem quiser compartilhar um pouco da conversa que vocês tiveram ali no Café Mundial e dizer qual foi o insight, alguma percepção interessante que vocês conversaram sobre aquelas duas perguntas. Então, quem quiser pode levantar a mão aqui usando o recurso do próprio Zoom, ou então levantando a mão mesmo, que a gente vai observando. Já vejo aqui a Silene. O Zé Ivan está doido para falar. Legal. Eu já passo para a Silene, logo mais para o Ivan, se quiser, e Alberto também. Eu nomeio a Hermínia lá de Goiás, para falar pelos grupos. O Alberto era o titular, está certo? Pessoal, não precisa ser por grupo nesse momento, a gente não vai chamar por grupo, vai deixar de uma forma mesmo espontânea. Aí eu peço que vocês levantem a mão de vocês mesmo, ou a mãozinha aqui no Zoom. Eu vou passar agora para a Silene, que fez o sinal, e depois a gente segue. Vai lá. Então, boa tarde. Aproveitar a minha fala também para parabenizar todo o evento, desde segunda-feira, que está maravilhoso. Também as salas desses cursos, as palestras nos palcos, maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de falar antes, então já estou expondo aí minha opinião e parabenizando toda a equipe. Enfim, eu vou só colocar alguns pontos que a gente discutiu, tanto na primeira rodada quanto na segunda. Por exemplo, pontos positivos, a disposição para aprender dos servidores, o esforço, a dedicação, a questão de ser mais humano, o serviço público é mais humano. A gente ficou numa sala onde só tinha mais servidor público mesmo, então a gente acredita que o serviço público é mais humano, não só em relação às entregas, mas também em termos dos nossos direitos. Em relação à estrutura, isso não foi um consenso, então alguns tinham estrutura e tinha, inclusive, muita abertura para a inovação, engajamento da gestão para essas inovações e outros não tinham isso. Então, a parte de estrutura e engajamento para a inovação não foi bem um consenso na nossa parte. Em termos de pontos negativos, a resistência para a automação foi em alguns, a falta de patrocínio da autogestão também, e a troca constante da autogestão com algumas interferências políticas, o que também acaba quebrando a implementação dos projetos, as iniciativas. E, logicamente, também um ponto bastante negativo e que foi consenso geral aqui na nossa equipe, também foi a falta do efetivo, o concurso deixou de ser feito e a gente está com muito pouco servidor no efetivo. Isso foi bem claro. Em relação ao que a gente poderia fazer, posso falar já, em relação à segunda rodada? Foi colocado que a gente poderia desenvolver os conhecimentos e habilidades e não somente isso, mas também aplicar, pegar todo esse conhecimento, inclusive essa semana foi maravilhosa para isso, e aplicar esses conhecimentos. Manter a motivação, acho que é um ponto muito importante, porque a gente vê tantos obstáculos, algumas dificuldades, alguns desafios, e as pessoas acabam travando um pouco. Então, acho que manter essa nossa motivação, a automotivação, otimizar o tempo e a demanda, com as automações dos serviços repetitivos, acho que isso é realmente necessário. As parcerias também, para o apoio às iniciativas, e também para as novas ideias, trazer novas ideias, as parcerias são sempre bem-vindas, não só interinstitucionais, mas também dentro do país, e também internacionais. E ter a atitude, o agir no presente, mesmo com a visão de futuro, que é necessário, não esperar um momento mais adequado, mas agir. É necessário dar o primeiro passo, é um ponto muito importante, na vida da gente também, né? É isso. Minha opinião e a opinião do grupo aqui também. Obrigada. Perfeito, Silene, agradeço. E só dar uma orientaçãozinha, talvez eu não tenha falado tão claramente, mas esse momento é de partilhar insights, com relação a uma das duas perguntas, tá? A gente está trazendo aqui um momento de partilhar o que ficou de destaque para você, não necessariamente uma pergunta ou outra, tá? Então, eu passo aqui para o José Ivan, agora. Bom, obrigado. Foi muito legal participar dos dois grupos que participamos, cada um com a composição mais bacana que a outra. No primeiro, na questão das dificuldades, o que ficou um pouco claro é a aversão ao risco como elemento inibidor da prática de inovação. No caso, tinha um servidor do legislativo no Senado, um do executivo federal e um do executivo estadual. Então, são gestões de risco diferenciadas na percepção de quem está no legislativo em relação a quem está no executivo, né? Onde até o CPF entra na hora da cobrança e com as contas pessoais em risco e que, às vezes, dificulta o processo da inovação, então, é um elemento. Um outro elemento, para ver que a instituição não está muito bem nesse momento, que era a pergunta de como é que ela está, fica a identificação da transitoriedade das coordenações chegadas ao poder de coordenação pela questão da política eleitoral, em detrimento de quadros estáveis e que tentam produzir. Então, isso daí, às vezes, impacta também como uma coisa negativa que a gente precisa superar. Já no grupo que pensou soluções, o que ficou claro nas quatro pessoas que estavam lá é um pouco assim a motivação para as pessoas para encarar novos processos de inovação, que seja estimulando as rodadas de reuniões como essa que estamos fazendo aqui, que seja animando o pessoal para mostrar que o processo de inovação pode ser uma tranquilidade maior do que manter a inércia do serviço de trabalho. Legal, José Ivan, obrigada aí por compartilhar, então, as suas percepções. Abrimos aqui para a próxima. Alguém mais quer compartilhar? A gente tem ainda um tempo para algumas falas. Adriana, Adriana Zani. No segundo grupo, já é, acho que, a terceira ou quarta vez, não só aqui na semana, mas que surge um assunto para mim que a gente está começando a dar insights de, olha, começar a trabalhar com isso, que é a questão do visual law. Eu trabalho numa procuradoria e essa questão da linguagem simples, de tornar o juridiquês mais acessível para o cidadão. Então, até brinquei com a Laura, que é a que estava no grupo, que isso já estava na minha caixinha, mas vai ficar pulsando mais ainda a partir dessa conversa que eu tive com ela no grupo. Maravilha, que legal. Também tenho amigas do direito que estão trabalhando para inovação nas escolas de direito, muito bacana. Mais alguém, pessoal? Mais alguma fala? Alberto? Alberto, e depois Eliane. Ok, boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto, falo aqui de Recife. A gente teve duas oportunidades. O primeiro grupo que estávamos, eu, José, Ivan e Henrique. E aí foi bem interessante que a gente discutiu os pontos positivos e negativos das organizações. Coincidentemente, nós três somos de organizações públicas. E o fato de sermos de organizações públicas nos levou a direcionar nossos esforços para o que nós víamos nessas organizações. Então, destacamos, além do que José Ivan já comentou, o aspecto político, quando nós temos interferência política nas decisões tomadas nas organizações públicas como um ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, colocamos as oportunidades que são geradas de qualificação, de capacitação, de aprendizagem relacionada ao trabalho. Nós temos muito mais oportunidades de aprendizagem, como é o caso desse evento muito bem conduzido pelo ENAP, que aqui eu já faço um elogio ao trabalho todo do evento. Para mim está excelente, fantástico. Talvez eu não tivesse a oportunidade de estar no evento se fosse presencial. E, desta forma, está sendo muito proveitoso para mim, eu acredito, para muita gente aqui do evento. Então, estas oportunidades que são geradas pelas organizações públicas nem sempre são possíveis em organizações privadas. ou não são praticadas, pelo menos, em algumas organizações. No segundo grupo, eu me senti um pouco estranho no Ninho, porque só estava... Eu estava rodeado de mulheres. Eram muitas mulheres, e eu sozinho ali no meio. Eu fiquei meio acanhado no começo, mas a gente foi conversando. E aí, quando a gente fala... Pensando no que foi discutido, a gente estava apontando aqui o que a gente poderia trazer para as organizações nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, que a gente vive e pós-pandemia. Eu destaquei, sobretudo, a energia que a gente pode trazer para as outras pessoas, porque quantas pessoas não estão para baixo nesse momento. E, quando a gente tem capacidade, tem condição de contribuir com isso, contribuir com apoio para as pessoas, dando força, conversando, ainda que a gente tenha essa distância, a gente pode contribuir com essa energia, com essa positividade, com a nossa motivação para realizar o trabalho. E não só o trabalho, mas também para realizar as relações que nós temos, de amizade, de companheirismo, enfim. É muito fácil, nesse período, por exemplo, nós vermos brigas entre colegas. Acabam estourando em algum momento, e o mais fácil talvez seja estourar aqui no ambiente virtual. Mas aí está o momento que a gente pode estar contribuindo também com o outro, e é isso que a gente enxerga. É um dos pontos que nós enxergamos, além também do enxergar a coletividade como uma alternativa interessante para o setor público e também para a nossa contribuição. Maravilha. Muito obrigada, Alberto, pela partilha. E aí eu passo, então, para a Eliane, para a gente fechar, então, essa rodada. Eliane, desculpa. O que me chamou mais atenção, ao longo das duas conversas, foi que a gente chegou à conclusão, em um dos dois grupos, que os papéis de gestor em determinados contextos e de professor são, assim, fundamentais para catalisar algumas mudanças que a gente acha necessárias em qualquer organização, né? E aí, focando principalmente, desculpa, a Daniele que trouxe isso para a gente, focando principalmente nas relações que você estabelece com a sua equipe ou com os seus alunos. Porque, por exemplo, o gestor Dalton, né, ele incentiva alguns comportamentos, às vezes, pelo próprio exemplo, pelo encorajamento, ou, às vezes, por até negligenciar algumas atitudes. Então, algumas habilidades importantes, tanto para o gestor quanto para o professor, seria aquela escuta atenta, ativa, empática e também aquele olhar mais sensível para as afinidades, para os interesses de cada um, né? E aí fica o ambiente, um contexto mais humano e aí fica mais fácil transformar a situação. Maravilha! Obrigada, Eliane. você já trouxe várias palavras aí importantes que a gente vai trazer hoje aqui também. Agradeço pela partilha. Então, pessoal, vou fechando aqui essa rodada para a gente dar sequência às próximas etapas da nossa programação e agora eu passo, então, agradeço aí também pela participação, tá? E pela partilha de quem contribuiu. E aí passo para a Ingrid, então, iniciar a nossa próxima apresentação. Obrigada, agradeço. Eu vou começar compartilhando aqui com vocês uma apresentação no Prezi. Então, só um minutinho para eu colocar ela aqui direitinho. ela estava aqui na tela, mas como eu estou usando duas, ela adora fazer isso comigo, de sumir. Então, agora foi. Estão conseguindo ver? está agora sim, perfeito. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar para vocês sobre os sete estágios da consciência humana, que representam uma evolução pela qual todos nós temos passado ao longo dos tempos. Uma evolução muito devagar por alguns milênios, mas que depois ela foi se acelerando rapidamente. e também foi se tornando muito mais complexo. A gente sai de um ambiente simples de pensamento para um muito mais complexo. Vamos lá? Passando? Ah, que susto. Então, essa teoria, ela bebe muito da teoria integral do Kim Wilberts e também de alguns trabalhos do Jane Wade. E também, por fim, a gente tem o Frederico Lallou que relaciona essas etapas do desenvolvimento humano com os diferentes padrões de desenvolvimento organizacional. E ele serve de termômetro também para a gente sentir como uma organização está. A partir desse conjunto de ideias e de teorias, você consegue saber aonde essa organização está localizada. então, aqui a gente vai falar bem rapidamente para vocês quais são esses sete estágios e depois a gente vai fazer um mergulho em cada um deles. O primeiro é o infravermelho, depois a gente tem um estágio chamado mágico magenta, depois nós vamos para o impulsivo vermelho e aí esses desenhos são da Brandy que é uma facilitadora gráfica que a gente é muito fã e eu queria falar isso para vocês também. Cada um desses estágios eles têm algumas peculiaridades que são representadas pelas cores e também por esses desenhos. Então, vocês conseguem prever um pouco só olhando para eles, tá? Depois a gente vai para o conformista âmbar, depois a gente passa para um outro estágio de consciência que é o realizador laranja e vocês estão vendo que a gente sai de um meiozinho e aí a gente vai como uma sementinha que vai germinando nós estamos subindo, né? A gente está ali como nascendo, ampliando. Depois a gente tem o pluralista verde e aí a gente chega numa ruptura de paradigma que está chegando agora que é o evolutivo teal. Então, uma coisa importante dizer é que esses níveis de consciência eles coexistem. Cada um teve uma época em que ele começou, mas vários deles, vocês veem aqui nessas setinhas que a gente colocou, por exemplo, o infravermelho ele começa, mas ele ainda coexiste e a gente vai mostrar isso para vocês. E vocês vão perceber desde níveis de consciência que estão muito hoje em dia ligados a, por exemplo, tribos indígenas que vivem isoladas, outros que estão muito ligados à produção e escala, outros a empresas que funcionam num ritmo de produtividade, outro a ecovilas que buscam equilíbrio entre natureza e as pessoas. Então, a gente vai passar por todos eles, mas eu acho que o mais importante é vocês prestarem atenção que a partir do nível de consciência impulsivo vermelho, é muito fácil vocês perceberem esses estádios de consciência ligados às organizações. Então, vamos falar do primeiro, e aqui eu vou fazer uma dobradinha com a Marina, eu vou falar um, ela vai falar outro, então eu vou falar do reativo vermelho, esses primeiros são bem rapidinhos, então o reativo vermelho é o primeiro estágio do nível de consciência, ainda ali bem embrionário, quando a humanidade começou a se organizar em pequenos bandos familiares, isso há cem mil anos atrás, antes de Cristo, e até cinquenta mil anos aí, então faltava uma habilidade, tinha muita falta de habilidade para as relações complexas, as relações eram naqueles grupos familiares de forma muito simples, o ego não estava completamente formado, não tinha uma divisão do trabalho, não tinha liderança, quem faz o que, eles simplesmente existiam e reagiam tanto às suas relações pessoais quanto ao ambiente da forma que era possível naquele momento, sem pensar muito sobre, só vivendo e existindo, e era um nível de consciência muito baseado na sobrevivência, sem modelo de hierarquia, estamos juntos aqui tentando sobreviver, e depois dele a gente tem um próximo estágio de consciência, a gente dá um salto para o mágico magenta, então esse estágio de consciência é segundo essa teoria integral, da qual a gente está tirando essas reflexões, então esse estágio de consciência ele começa lá 15 mil anos atrás, e é representado por comunidades tribais, de pequenas centenas de pessoas, não são comunidades tão grandes ou tão complexas, em que o indivíduo tem a consciência do eu, do eu como centro do universo, mas um universo muito mágico, cheio de rituais, mitologias, representados por elementos da natureza, espíritos, rituais e xamanismo, então é identificado por indivíduos que vivem no presente, que reconhecem ali o passado, mas que vivem no presente sem ainda projetar o futuro, a gente estava ali no estágio anterior, vivendo pela sobrevivência, aqui ainda se mantém um pouco isso, sem projetar e planejar a médio, longo prazo, então não tem essa questão do medo do amanhã, do medo da morte, então está representado tanto por essas figuras de indivíduos de comunidades tribais, primitivas, e também crianças, nessa faixa etária, nessa idade, as crianças são o centro, elas se identificam ali como indivíduos em que tudo à volta, como se acontecesse tudo à volta por quê? Porque eu, porque eu existo, então, nesse sentido, e a autoridade aqui, o poder, a autoridade, ela é reconhecida aos mais velhos, aos mais experientes, aos mais maduros, isso que dá autoridade e o poder naquela comunidade, né? Pode seguir. E aí, então, a gente dá outro salto evolutivo e agora a gente vai para o que é chamado de impulsivo vermelho, que começa mais ou menos há 10 mil anos atrás, então, é quando as pessoas começam a se organizar, né? em primeiras cidades grandes, surgem os primeiros proto-impérios, né? Você já tem um ego ali formado, o ser humano se sente o centro e o dono do mundo, mas é uma vida muito no presente, né? Você, com estratégias muito simples de como você agir, né? A violência, ela está sempre muito presente, por isso que a gente colocou aí uma foto de vikings, né? Porque é mais ou menos isso, é mais ou menos o que a gente vê nesses tipos de história, tem sempre um líder ou uma líder à frente que toma o poder pela violência, né? E nessa época começa a ter uma diferenciação já do trabalho, a gente começa a ter quem faz o quê, quem tem qual papel, inclusive o líder é um papel, mas não existe muita, ainda não existe muita hierarquia, até isso ainda é uma hierarquia muito baseada na força, né? E ela é muito, esse tipo de nível de consciência, ele é de ambientes muito hostis, né? E aí, eu tenho que ficar mudando aqui, gente, a telinha de lugar, porque senão é o tampo que eu estou vendo. Então, ele, no passado, ele está muito ligado a exércitos invasores, né? E no presente, a gente pode fazer essa ligação com as máfias, com as milícias, com todo tipo de poder paralelo hoje em dia, mas que está ali baseado na força. Então, você tem sempre essa posição, essa coisa da crueldade, de um chefe, e esse chefe, no passado, muitas vezes, inclusive, representava alguém muito sagrado, muito divino, né? Eu sou o detentor do poder, porque um ser ou sagrado me colocou nesse papel, né? Mas é um tipo de nível de consciência que ainda existe, porque ele é altamente reativo a novas ameaças e oportunidades, ele se adapta bem em ambientes caóticos, ambientes de guerra, a gente vê muito isso, alguém tomando poder depois de uma guerra ou em um lugar está destruído. Então, só que ele é muito precário em planejar, então é muito difícil ganhar escala, né? Porque é muito do agora, do presente. E a gente faz uma metáfora com uma alcateia, onde tem sempre um lobo à frente, né? E o restante da alcateia seguindo aquele lobo, que é o lobo alfa, macho, dominante, e que vai ganhando espaço através da violência. Bom, e aí eu vou passar rapidinho aqui para a gente para a gente dar conta de chegar até o final, chega então o âmbar conformista, né? O nível de consciência ali há 4 mil anos, então começam os primeiros impérios ali na região da Mesopotâmia, né? Aí já existe uma lógica linear do tempo, então é possível conseguir projetar um pouco para o futuro, né? Pensar no presente e planejar um pouco à frente, então já pensando na agricultura como subsistência, começam então as divisões do trabalho, e aí a surgir as funções sociais, A divisão ali de papéis, de funções naquela sociedade e aí pertencendo, percebendo também o outro, né? Saindo só da consciência do eu, mas também pertencendo o outro e o que é o que é o nosso, o que é a nossa comunidade aqui, o que é a outra comunidade, né? O nós ou eles, e aí então como começam a surgir as funções sociais, mas também a autoridade surge a partir daí, né? Que está a autoridade ligada a determinadas funções, né? Então quem tem uma função ali de destaque, seja ela de proteção da comunidade, seja ela de produção de material de poder, né? Então tem uma autoridade nesse sentido. Acho que pode passar, Ingrid. Obrigada. E aí a gente coloca alguns, algumas, aqui no, acho que não pode, isso, no passado, então a gente consegue perceber aí na Roma Antiga, na China Antiga, nas grandes navegações, né? Esse tipo, esse tipo de organização social, também é escalonável, já consegue crescer, né? Em escala. Pode passar, por favor. E aí no presente, né? Qualquer semelhança não é, mera coincidência, a gente consegue perceber algumas instituições ainda estruturadas, né? Dessa forma, em algumas instituições militares, governamentais, instituições religiosas e escolas também, não só escolas públicas, né? Como tá aqui, mas esse tipo de organização atua, é bastante ainda comum, né? Hoje em dia. Pode seguir. Aqui a gente já falou, então tem a perspectiva de longo prazo, ganho de escala e estabilidade. Então essa estrutura mais rígida, né? Que permite essa estabilidade desse tipo de organização. Representando aqui por essa imagem das forças armadas pra deixar bastante marcado aqui esse tipo de organização conformista à AMBA. Então passo pra da Ingrid. E aí o nosso próximo salto evolutivo é o que é chamado de realizador laranja. Então agora, antes tinha o que era certo e o que era errado. Agora não, a gente começa a investigar, a gente faz um mergulho mais profundo nessas respostas que antes eram muito concretas. Então as pessoas agora vão mais, se voltam mais pros métodos científicos, nada é absolutamente certo ou errado, como eu disse. O questionamento da autoridade começa a surgir daí, né? Essas normas, essas tradições, será que elas são válidas mesmo? Ou existem outros caminhos, né? A gente começa a ter uma visão mais do todo, do mundo, uma visão globocêntrica, né? Mas é um estágio de consciência extremamente materialista. Ele, inclusive, começa a questionar a religiosidade, a fé, a espiritualidade como um todo, mas ele tem um pico de desenvolvimento bem grande, então é muito pautado na tecnologia, né? E também um pico de desenvolvimento do ego, do pessoal, do eu, né? Então, persegue muito essa realização pessoal e a premissa do mais é melhor. Então, as pessoas também estão sempre buscando fazer mais, mais, mais em busca da produtividade o tempo todo. Ele surgiu na época do renascimento, ele começa, mas ele tem realmente um boom desse estágio de consciência na revolução industrial e no pós-guerra mundial e segue até hoje em modelos de produção muito, produções muito grandes e contínuas que visam só o lucro, né? Então, os pontos positivos desse tipo de nível de consciência é a investigação científica, inovação, empreendedorismo, prosperidade, libertação e ceticismo, mas tem a sua sombra, o seu lado negativo que é a ganância corporativa, políticas de curto prazo, consumismo, né? Até porque a gente está produzindo muito, alguém tem que consumir bastante, né? Superexploração das pessoas que estão trabalhando em grande parte, degradação ambiental para que se forneça todo esse material que vai ser consumido e uma grande desigualdade social. Três avanços também que podem ser colocados é a responsabilização, a inovação, como a gente falou, e a meritocracia. E aí a gente faz um paralelo de pessoas como máquinas, né? Os seres humanos são recursos a serem usados, né? A vida se baseia em produzir, produzir, produzir e tem uma falta de propósito e de cuidado com os relacionamentos e com o outro. Passar já para o próximo. E aí a gente chega, então, no estado de consciência verde, pluralista verde, que aqui é bem legal, acho que muitos vão se identificar porque, né, um surgimento mais recente, a partir do final do século XVIII, e aí é representado, né, por a época após a ebulição da escravatura, quando as mulheres começaram a lutar pelos direitos de voto, direitos sociais, participação com tomadas de decisão na sociedade, né, uma segregação entre igreja e estado, maior liberdade religiosa, luta pela democracia, né, e aí tem uma, começa a surgir mais essa consciência dos donos, dos danos, desculpa, causados, né, pelos estágios anteriores, né, que a Ingrid acabou de trazer e os outros anteriores, e aí, por isso, esse movimento mais questionador, né, lutando, buscando por igualdade, justiça, uma comunidade mais cooperativa, né, e um certo consenso em tomadas de decisão, aqui nesse tipo de consciência ou das organizações que atuam a partir desse nível de consciência, o líder começa a dar espaço, né, a outras pessoas, o líder começa a distribuir um pouco mais essa liderança, né, existe uma relação um pouco mais flexível com as regras, não é mais aquele preto no branco, isso é certo, isso é errado, né, aquela rigidez lá do âmbar, então existe aqui uma flexibilidade, né, e aí as estruturas mais antigas elas vão sendo quebradas, mas também tem esse momento que é uma transição, né, as estruturas antigas quebradas, mas como que a gente vai atuar de uma nova forma, né, então a gente está nesse momento de experimentar, testar, né, novas formas de se organizar, então a gente, nesse estágio de consciência existe uma condenação da hierarquia, né, muitas vezes, mas como acaba sendo também uma visão muito idealista, então qual é esse ideal, né, como atuar nesse ideal, pode passar, por favor, acho que pode passar esse também, para dar uma, aqui nos avanços, então tem um empoderamento aqui, né, também as pessoas tomando suas próprias decisões, as organizações mais responsáveis, né, e priorizando o valor e o propósito, não só visando o lucro ou o poder, né, e aí múltiplos stakeholders também surgindo nas organizações em função da distribuição, né, de papéis e lideranças, pode passar, por favor, e aqui, então, uma organização é a família, né, a família é um tipo de organização social e aí a gente busca os valores, a cooperação, a harmonia, o consenso dentro da família, né, buscar essas relações mais harmoniosas, mas também a gente se depara com os desafios de como a gente coloca em prática o que a gente gosta, né, o que a gente valoriza, né. Então, uma coisa, a metáfora, né, é a família, a metáfora das organizações é como se fossem famílias, geralmente, esse estágio é predominante nas ONGs. Nas ONGs também, exatamente, a gente tem a liberdade de falar espaços de fala, né, mas também a gente fica ali naquele lugar, às vezes, sem conseguir chegar na prática, tomar uma decisão, quando a gente tem essa, onde todos podem falar a qualquer momento, de qualquer forma, às vezes, a gente não consegue, de fato, tomar uma decisão ou colocar em prática, né. Segue aí, passando para a Ingrid. E a gente tem um novo salto evolutivo, então, esses que já passaram são muito fáceis de ser percebidos por nós, porque a gente vive e coexiste com eles. Agora, a gente está numa quebra de paradigma de um novo nível de consciência, estágio de consciência que está surgindo. Eu vou passar por ele mais rápido, porque a gente tem um vídeo inteiro que vai falar sobre muita coisa que está aqui. Então, o que acontece? Esse estágio de consciência, ele está acontecendo, ele está sendo desenvolvido nesse momento, a gente está vivendo essa construção. Então, existe uma aceitação do que existe uma evolução de consciência, um caminho que a gente traçou até chegarmos aqui. A gente começa a se distanciar do nosso ego e colocar o propósito em primeiro lugar, tanto o nosso propósito de vida quanto o propósito da organização. Tem uma abertura de espaço para que você tenha um entendimento maior das coisas que estão acontecendo sem a necessidade de estar o tempo todo controlando. Você sai do controle sobre o outro para ter o controle junto com as pessoas de uma forma muito mais colaborativa, distribuindo liderança, que é o que a gente vai falar hoje. O medo é substituído pela confiança, pela abundância, pela confiança no próximo, pela transparência. Todos estão buscando sucesso, claro, a gente está buscando uma vida melhor, qualidade de vida, mas isso não é o que você... Você não luta só para conseguir isso, você consegue isso a partir do seu propósito, executando o bem que você faz, essas coisas chegam e a confiança de que isso vai acontecer assim. É uma vida com uma jornada pessoal e coletiva de descoberta que estamos atrasadinhos, de descoberta e concilia a sabedoria analítica de você conseguir ter uma visão do todo e fazer planejamentos, mas também cuidando do emocional e sabendo reagir às coisas. e aí uma das coisas muito importantes dessa nova forma de pensar é a integralidade. Você está sempre integrado à sua mente, o corpo e o espírito. Você busca o desenvolvimento em comunidade, você quer a conexão com a natureza e com a vida. A integralidade é muito importante nesse estágio de consciência. é quando você tira as suas máscaras e você não precisa mais sair, por exemplo, para trabalhar com a sua pele de trabalho. Mudei, não sou mais aquela pessoa que eu sou em casa e em outros lugares, eu sou o personagem que vai trabalhar. A sua integralidade, quem você é, suas habilidades, elas também vão estar a serviço do seu propósito e da organização. Então, a gente trabalha muito com a escuta ativa, com você ter mais tolerância, mais empatia, se colocar no lugar do outro. E também essa conexão com a natureza, a consciência de que nós estamos ligados com o ambiente, tudo que a gente faz acaba voltando para nós. É uma busca por coisas mais simples. Então, bom, vou passar esse daqui para a gente já ir direto para o importante. A gente tem três pilares das organizações TIO, organizações evolutivas, que é a integralidade, então você estar inteiro quem você é, a autogestão, que aí você tem diferentes modelos, a sociocracia, a lacracia e outros modelos que estão surgindo, e o propósito evolutivo. Então, é isso que a gente tinha para trazer para vocês sobre estágios de consciência. Espero que tenha feito um turbilhão aí, todo mundo tenha conseguido ver organizações que são assim, imaginar onde a sua organização e você estão, porque a sua organização pode estar num estágio de consciência e você no outro, né? Então, a gente começar a olhar para tudo isso. E aí, a gente vai passar para vocês agora uma atividade bem simples que vai ser... Ingrid. Oi? A gente vai resolver o pular, tá? Para dar tempo de caber tudo. Ah, tá. Eu não vi porque eu estava apresentando. Isso. A gente conversou, a gente achou melhor faltar essa parte. Tá? Legal. Então, vamos para o vídeo? Então, enquanto a Luísa vai colocando... Aponte? Vai lá. Beleza. Então, vou compartilhar com vocês, gente, um vídeo, só fazendo, então, a conexão de tudo isso que a gente viu. Então, assim, esses são... Essa é uma teoria, né? A teoria integral. A gente expôs para vocês como que isso se aplica às organizações, que é o trabalho do Frederico Lallou. Quem quiser ler o livro dele, chama Reinventando as Organizações, é muito legal, é muito incrível, tá? E aí, eu vi algumas perguntas no chat, então, só tentando responder um pouquinho. Então, assim, os estágios não é nada absoluto, tá? Uma pessoa não é isso ou aquilo, né? As pessoas, a gente fala que predominantemente operam a partir de um desses estágios de consciência. A gente, obrigatoriamente, evolui de um para o outro, ninguém vai nascer lá no TIL, tá? A sociedade enquanto sociedade está evoluindo de um para o outro e cada um deles inclui e transcende os anteriores, não é que um é melhor que o outro, tá? É que é uma evolução do processo, em alguns momentos alguns desses, dessas respostas são mais, mais adaptadas, né? E aí, alguém perguntou lá sobre, ah, tem um diagnóstico para fazer da organização? Existem perguntas e tal, mas não é uma coisa linear, não é assim, responda A, B ou C e tchá, né? E a organização, ela também pode se comportar diferente em diferentes aspectos, tá? E aí, chegando no, no, nesse modelo evolutivo TIL, só tem, se estima que 5% da população mundial opera predominantemente a partir desse paradigma, então isso é uma coisa muito recente que está surgindo, as organizações que usam os modelos de autogestão é algo muito novo e aí o que a gente quer trazer para vocês agora é um pequeno aspecto dos modelos de autogestão, que são os papéis essenciais para autogestão que vão ajudar a distribuir a liderança e a gente acha que esse é um elemento muito legal que mesmo sem a organização inteira adotar o modelo, né? Mesmo em estruturas mais rígidas, esse é um pequeno passo para a equipe e um grande passo para a organização, né? Então é o início de uma caminhada para a gente ir na direção da autogestão. Tem outros, vários caminhos, vários outros passos que pode começar por outros lugares, mas esse é o que a gente escolheu para compartilhar aqui com vocês, tá? Então a gente vai passar esse vídeo que são dez minutinhos, ele está bem sintético e traz já vários conteúdos e ilustrações e a gente acha que vai ser mais rápido do que a gente explicar tudo isso para vocês. Então eu vou dar o play aqui, se vocês puderem, por favor, só confirmar para mim, o som, se vai estar funcionando direitinho, tá bom? Então vamos lá. Foi o som? Hoje em dia, é muito comum as pessoas falarem que querem processos mais participativos, mas na prática, nem sempre é isso que acontece. Querendo ou não, os líderes acabam tendo um poder mais forte sobre os demais, induzindo as decisões. Ou se não, entramos em processos coletivos para decidir tudo, todo mundo junto, envolvendo muitas pessoas e que demoram muito e nem sempre chegam em algum lugar. Mas será que não existem outras soluções entre esses dois extremos? Será que dá para a gente decidir junto, mas de forma mais rápida e eficaz? Bom, eu digo que sim. Hoje, depois de estudar, vivenciar e apoiar outras organizações a implementarem modelos de autogestão, eu descobri que podemos unir participação e eficácia. No módulo de contextualização, nós falamos para vocês sobre os estágios de consciência e mais especificamente sobre o estágio de consciência evolutivo TIL, que é o último estágio que conhecemos hoje que ainda está surgindo no mundo. E neste novo mindset, novas organizações e formas de gestão estão surgindo, que são os modelos de autogestão. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre um ponto específico e central destes modelos, que são os papéis essenciais que precisam existir no grupo para garantir a liderança distribuída. Ou seja, os modelos de autogestão entenderam as várias expectativas sobre as responsabilidades de um líder e dividiram em mais de um papel, fazendo com que mais pessoas possam desempenhar funções normalmente relacionadas à liderança. Para que possamos ter mais autonomia, precisamos distribuir o poder. Precisamos trabalhar na lógica do poder com os outros e não na lógica do poder sobre os outros. Tem muitas coisas que nós vamos fazer nos modelos de autogestão para cuidar disso, para garantir que o poder seja distribuído e a hierarquia exista, mas seja circular. Não se trata de não ter hierarquia, mas de ter uma hierarquia de propósitos e não de pessoas, de ter líderes, mas não líderes absolutos. Falamos de gestão distribuída, de liderança situacional, de governança dinâmica e de poder compartilhado. E uma das coisas mais básicas que fazemos na autogestão para garantir isso é a criação de quatro papéis essenciais. Também, de tempos em tempos, mudamos as pessoas que exercem esses papéis. E a seleção de quem vai ocupar essa função é feita em muitos casos pelo próprio grupo. E, por fim, todo mundo é avaliado pelos seus colegas. Agora, eu vou contar para vocês quais são esses quatro papéis que são essenciais para garantir o fluxo de trabalho de uma equipe e que vocês podem usar, independentemente de utilizar um sistema completo de autogestão. Ah, os nomes e algumas responsabilidades mudam um pouco de modelo para outro. Então, eu vou usar um nome e coloco aqui do lado a referência de outros modelos e não vou entrar no detalhe das diferenças entre cada um deles. Primeiro, vamos falar do coordenador. O coordenador é o papel mais próximo do tradicional chefe de uma equipe. Nesses modelos, as funções dele são reduzidas, mas ele continua sendo essencial. O propósito desse papel é o propósito do projeto, ou seja, ele é a pessoa que deve estar olhando de forma estratégica para o futuro. Ele orienta o trabalho para alcançar o resultado que se espera naquele grupo. É esse papel que cuida da visão ampla do trabalho e, por isso, ele participa das instâncias ditas superiores, mas que aqui chamamos de mais ampla. A missão dele é conectar o propósito maior da organização ao propósito dessa equipe. É responsabilidade dele também manter vivos os valores e a visão da organização dentro da equipe. E aí, para cuidar do trabalho como um todo, ele estabelece as prioridades e deve garantir que hajam os recursos e habilidades necessárias dentro da equipe. Por isso, ele aloca recursos e convida as pessoas para assumir papéis dentro do grupo. Ele também pode oferecer feedbacks para as pessoas baseado nas responsabilidades que elas têm. é o coordenador que coordena o fluxo de trabalho entre as pessoas e remove bloqueios quando é necessário. Agora, o que ele não faz, então? Vamos ver o que os outros papéis fazem e aí a diferença entre eles vai ficar mais clara. O representante é um pequeno passo para uma organização e um grande passo para a autogestão. É uma pequena coisa que muda tudo. Ele é uma pessoa que faz parte da equipe e ele é escolhido por ela e não pelo coordenador para representar este grupo numa instância mais ampla, superior. Lá, ele representa sua equipe, levando a visão e as dificuldades que ele está tendo. Ou seja, ele tem uma visão do mais específico para o mais amplo, da ponta para o centro. Ele busca compreender as questões trazidas pelas pessoas da equipe e, quando necessário, trata essas questões na instância superior. Então, não é mais o coordenador que tem que fazer essa dupla função. Tem uma pessoa só para isso e que é escolhida pelo próprio grupo. Isso porque a gente sabe que, quando o coordenador tem que desempenhar esse duplo papel, isso pode acabar sendo conflitante e ele pode acabar fazendo só o papel de coordenador. Assim, a gente garante que isso vai ser feito e, dessa forma, as pessoas se sentem mais participantes, pois tem alguém que elas escolheram para estar lá representando elas. E esse representante, ele participa da instância mais ampla como qualquer outro participante, inclusive nas tomadas de decisão. Isso implica empoderamento, mas também responsabilidade. Dessa forma, essa pessoa acaba desenvolvendo uma visão mais ampla da organização e não só da sua área. Tudo isso é de um poder incrível para criar a cultura da autogestão dentro da organização. E esse papel é uma solução de equilíbrio entre ter todo mundo tomando decisões junto e só ter uma pessoa de cada área fazendo isso. Por isso, os papéis de coordenadores e de representantes são chamados de elos duplos. Com elos duplos, garantimos um fluxo de comunicação mais eficiente, com um cuidando da entrada e outro da saída. Também temos duas visões, nos lembrando que nenhuma verdade é absoluta. Pronto? Acabou então? Não. Ainda vamos tirar mais um pouquinho de poder do chefe. Poderes, às vezes, que ficam mais ocultos, mas que contribuem para que ele mande nas pessoas. Quando estamos num grupo tentando discutir algo, alguém precisa ajudar a gente com o fluxo da conversa. O coordenador não necessariamente tem essas habilidades e não precisa ter. Aqui temos uma pessoa só para fazer isso, para facilitar as reuniões, para cuidar que as pessoas estejam presentes e focadas, para cuidar da ordem em que as coisas vão ser discutidas e do processo da tomada de decisão, para que as pessoas sejam ouvidas, sejam cuidadas e façam parte. Se o facilitador também é a pessoa que está trazendo o ponto de pauta, ele pode acabar influenciando a tomada de decisão ao conduzir o processo. Isso acontece muitas vezes quando é o chefe que traz uma proposta e ele mesmo que conduz a discussão. Aqui separamos essa função para garantir que as reuniões sejam focadas e sejam eficazes, que as pessoas saiam da reunião sentindo que participaram de verdade, que as propostas foram decididas, os problemas encaminhados de maneira rápida e cuidadosa. O facilitador então prepara a reunião, planeja a pauta, pensa na melhor forma de conduzir o diálogo e faz essa condução da reunião. Ele também participa das decisões, mas sem o peso de ter que cuidar ao mesmo tempo da estratégia da equipe e da conversa para se chegar em uma decisão. E por fim, temos o último papel, que é o do secretário. Como o próprio nome já diz e você deve estar imaginando, ele cuida dos registros sim, mas não é só isso. Ele mantém a memória da equipe registrada, organizada e acessível. Reuniões, acordos, descrição dos papéis e equipes, tudo registrado e atualizado. Ele é o guardião das informações e do histórico do grupo. Ele é o braço direito do facilitador durante as reuniões, mas também apoia a equipe ao lembrar de datas combinadas para rever acordos e papéis. Mas, em caso de dúvida, ele também é a pessoa que interpreta os acordos, como se fosse um juiz dentro da equipe. Se a lei não deixa clara a decisão, ele que interpreta a lei. Por fim, vale destacar que papéis são menores que cargos, são mais específicos e temporários. Por isso, as pessoas que ocupam um desses papéis, inclusive o de coordenador, podem ter vários outros papéis nessa equipe e em outras, em instâncias hierárquicas superiores ou inferiores. Papel não deve gerar status. Papéis não são os únicos artifícios que os modelos de autogestão utilizam para garantir a participação nas decisões, a eficácia e eficiência das reuniões e a transparência das informações. Mas isso é tema para outro curso. Com estes quatro papéis acontecendo dentro da sua equipe, você vai ver que o poder começa a ser compartilhado e já se criam novos caminhos para trabalhar no coletivo, criando espaço para a colaboração e a autonomia. E aí, gostaram? Você quer puxar? Eu fico mais nas respostas. Pode ser. Nesse momento a gente está aqui com, de novo, estava aqui acompanhando o chat, as mensagens, tudo certo. Bom, nesse momento a gente tem aqui uma roda aberta também para trocas, para partilha de impressões e também perguntas, né? Que a gente pode, se a gente conseguir respondê-las todas, vai ser ótimo. Então, vamos seguir na mesma forma como a gente fez, né? No Café Mundial. Quem tiver perguntas ou comentários para fazer, sinaliza com a mão e a gente vai seguindo aqui. Ok? Então, sobre um... Dez minutinhos para isso, né? Isso. Dez minutos. É, dez minutos. Então, o que vocês ouviram no vídeo, o que vocês conversaram, algum insight ou alguma pergunta. Arianna, já passo para você. Pessoal, eu queria entender se, para isso rodar, assim, numa instituição, primeiro tem que ter a consciência desses papéis, mas também tem que ter uma abertura para as pessoas se desenvolverem e quererem assumir esses papéis. Fiquei curioso a respeito disso. Só sobre os papéis, ou sobre o modelo de autogestão como um todo? Eu fiquei imaginando, estou imaginando a minha equipe lá e fiquei pensando, nem todo mundo tem as habilidades para todos esses papéis, talvez tenha para um e não para outro, enfim, em posições que, às vezes, podem ser, né? Nem sempre o chefe tem essa habilidade, enfim, que vocês estão colocando ali da coordenação. Aí, queria entender um pouco qual que seriam os passos. Primeiro, levar a existência desses papéis e depois, como é que vocês veem a questão da pessoa se desenvolver, já que vocês falam que um pode ter mais do que uma pessoa, desculpa, pode ter mais do que um papel na equipe. Então, a primeira coisa para a gente, que a gente precisa ter é vontade, né? As pessoas precisam querer essas mudanças, né? Mesmo que não seja modelo como um todo, a gente está falando de uma mudança de cultura, a gente não está falando só de uma mudança de processos e de estrutura, tá? Então, é uma mudança de cultura. Isso é que pode ser a porta de entrada, né? De drogas mais pesadas. Então, minimamente, a liderança tem que querer, né? Mais participação, abrir um pouco mão do papel de líder único, né? Então, sim, isso é uma uma condição, né? Primária. Agora, as habilidades, elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo e o que é muito bonito dos processos, tem vários processos, né? Tem um processo de eleição sociocrática que é muito bonito e onde a gente vai reconhecer as pessoas que já têm aptidões para fazer, para ocupar aqueles papéis, né? E por mais que a pessoa ainda não saiba ser um super facilitador, ela vai ser a pessoa que ali dentro daquele grupo as pessoas enxergam que tem mais habilidade para ser o facilitador, por exemplo. E ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, isso é um processo de busca contínua, tá? Sobre os quatro papéis, eu acho que o papel do representante é o que é mais difícil de ser estabelecido, porque ele contesta muitos modelos de tomada de design, porque o representante, ele vai para um nível mais amplo e ele toma a decisão com equivalência. Se ele for só um representante que está lá só para ver, não vai ser autogestão, propriamente dito, e a pessoa pode acabar se desinteressando, né? Então, ele é o mais difícil e que vai mexer estruturalmente ao longo do tempo. E tudo é um processo de transição, né? Então, o fato de abrir para ter essa pessoa e aos poucos essa pessoa ir tomando mais propriedade, vai amadurecer, é um processo de amadurecimento da própria organização. Respondi a tua pergunta? Quem mais? Oi. Diga. Pronto. Eu achei maravilhoso, aliás, você estava ótima no vídeo, viu, Luísa? Obrigada. Parabéns. Parabéns pelo trabalho e pela proposta. Eu fiquei com algumas dúvidas, eu coloquei lá no chat e não sei se vai dar tempo de fazer, então eu vou logo fazê-las aqui. Vocês têm algum questionário que identifique o perfil dessas organizações, como é que elas estão hoje com base na teoria e também como agir a partir desse, dessa identificação, desse diagnóstico de como é que elas estão hoje, o que fazer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que ficam as relações entre os vários grupos de uma organização? Se é com autogestão, eu imagino que rompa um pouco a lógica de hierarquia, de relações hierárquicas, como é que fica essa relação entre os grupos e quem é que faz esse intercâmbio entre os grupos? Legal. Então, não tem um formulário, não é preto no branco, não tem uma coisa, um diagnóstico tão preto no branco, tá? Realmente é um processo, é um processo, não vou mentir para vocês, é um processo, implementar a autogestão é um processo de longo prazo, porque a gente está mudando cultura, tá? Então, ele é um processo de uma consultoria, de sentar, de conversar, a liderança tem que comprar a ideia, enquanto o CEO de uma organização não comprar a ideia, não adianta, não adianta, tá? Então, assim, são várias conversas que têm que ser feitas, né? Com pessoas de diferentes níveis da hierarquia, entender quais são as dores, quais são os poderes dessa equipe, né? É um processo personalizado que tem que ser criado, né? E a gente vai vendo aonde tem espaço e a gente vai começando por onde tem espaço, a gente tem organizações que às vezes querem, né? A velha metáfora do arrumar um avião com o avião voando, né? Tem organizações que preferem pousar o avião, mudar tudo rapidamente e sobe de novo. Tem organizações que preferem ir trocando aos poucos, né? Então, ambas têm custos, né? Para as pessoas, para a organização. São estratégias diferentes. E a segunda coisa que você me perguntou sobre a comunicação, sobre a relação entre os grupos, isso. Então, quando a gente fala de uma mudança de cultura numa organização como um todo, então, já falei, primeiro, o CEO tem que comprar a ideia, né? Se a gente está numa estrutura primordial, o CEO tem que comprar a ideia. Enquanto ele não comprar, não adianta, tá? Vamos dizer que ele comprou a ideia. Eu posso começar com protótipos, né? Eu não preciso começar com o todo. E a partir do momento que a gente chega no todo, a gente, a metáfora que a gente usa para as organizações que usam o paradigma TIL são de células, são organizações como organismos vivos. Então, imagina o seu corpo, como que tudo isso comunica? Não tem, tem um sistema nervoso central, mas não tem alguém comandando como tem que ser tudo, né? Então, imagina uma floresta, como que as plantas sabem a hora de crescer, a hora de deixar cair as folhas, a hora de guardar a água, né? Elas se comunicam com milhares de sinais, né? Então, é isso que a gente tenta reproduzir aqui um pouco. Então, os elos duplos que a gente falou são um dos elementos que apoiam esse processo. Quando a gente tem duas pessoas que são parte plena de dois círculos, né? E elas fazem essa ponte da comunicação e isso ao longo de uma estrutura aninhada, né? Que a gente chama, então, são círculos dentro de círculos, a comunicação flui em todas as direções. e aqui nesses modelos, a gente, é um modelo de rede, né? Imagina a internet. A inteligência tá no computador de cada pessoa, ela tá na ponta. Então, se eu preciso falar uma coisa com alguém que é responsável por uma outra ação, eu posso ir direto com ele, não preciso subir toda a pirâmide e descer toda a pirâmide. Esse é o ganho. A gente leva, a gente faz acordos claros de como que a gente leva o poder de decisão para as pontas e a gente entrega para as pontas a autonomia. Mil célebres prensantes são muito mais efetivos do que um cérebro concentrando tudo e cascateando tudo. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu tenho duas mil a mais, mas vou deixar pessoal. Beleza. Um abraço. Depois eu me falo com vocês. Embora sim, a gente entra com uma pergunta e sai com mais várias. E tem várias chegando pelo chat aqui, a gente também tá tentando responder todas, não sei se a gente vai ter tempo suficiente, mas tem bastante coisa interessante aqui também. A gente tá tentando acompanhar, mas se alguém também tiver outras para abrir pelo microfone, podemos seguir mais uns minutinhos ainda. Mais três minutos. Adriana, você quer falar? Bom, eu cheguei a colocar no chat, mas eu conheci um pouquinho da dinâmica da espiral e tem um teste que é feito que eu até usei para fazer a seleção de uma pessoa que trabalhou comigo. Aí eu queria saber, vocês apresentaram os estágios de consciência, isso é usado de alguma forma? Por exemplo, identificar que na equipe eu tenho alguém que é mais vermelho, com outro que é mais laranja, e aí atribuir o papel de acordo com o estágio de consciência? Não, o papel de acordo com o estágio de consciência, não. Eu acho muito rico trazer esse conteúdo sobre os estágios de consciência, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular nem a organização e nem as pessoas, ninguém é uma coisa, tá? Todos temos vários desses estágios, desses níveis de consciência dentro de nós, e na teoria integral o Ken Wilber fala também das linhas. Então, por exemplo, na minha família, eu posso estar em um estágio de consciência, em relação à espiritualidade eu posso estar em outro, em relação à liderança eu posso estar em outro, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, tá? Então, para escolha de papéis nunca vi, a gente pode fomentar diálogo sobre isso, mas a gente não vai falar nunca, fulano é tal, é tal cor, tá? E a gente precisa de uma mudança de cultura da organização como um todo, das pessoas como um todo, né? E, mais uma vez, não tem um ideal, a gente não precisa, não são todas as organizações do mundo que vão operar dessa forma da autogestão, tá? São escolhas, né? E tem a ver com as pessoas que estão lá que dão alma àquela organização. eu queria só complementar uma coisinha, só aproveitando então, que me veio uma coisa aqui na cabeça, também a gente, sobre isso, né, do papéis, a gente até pensou em passar também um outro vídeo para vocês, esse é papéis relacionados a funções, né, da fala da Luísa, e também tem um outro sobre comportamentos, e é o que a gente fala, os comportamentos das pessoas podem mostrar, né, direções de papéis que elas podem assumir, e nesse caso, na autogestão, quando a gente fala em papéis são diferentes de cargos, é que eles são flexíveis, mutáveis, né, eles são indicados, são indicações ou são escolhas das pessoas a partir das suas habilidades, né, então, se eu tenho habilidade e preferência e gosto de fazer isso, né, eu tenho habilidade para atuar, não sei, como facilitadora, gosto, então eu me indico para esse papel, né, e isso pode mudar ao longo do tempo, né, na organização, então, essa é a grande, uma das diferenças, né, que alguém perguntou aqui no chat, a diferença de papel, e cargo, cargo normalmente é um cargo fixo, né, que se mantém por um longo período de tempo e os papéis de acordo com as necessidades, como a Luísa falou, considerando as organizações como sistemas vivos, né, que mudam de acordo com os fatores do, né, do ambiente, né, então, eu queria trazer essa complementação aqui sobre os papéis. A gente está em busca de organizações muito adaptáveis, né, o contexto muda, a organização muda, então, cargos é uma coisa muito rígida, né, alguém vai promovido, ele nunca desce daquilo ali, né, leva tempo, papéis é, quem posta no Instagram, pronto, isso é um papel, entendeu? mais alguma pergunta, ou a gente vai fechando? Eu queria aproveitar que a gente está acabando só para fazer um comentário, foi maravilhoso, obrigada mais uma vez, vocês são demais, sucesso, boa sorte aí nos projetos de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Maravilha, obrigada. A gente também queria rapidinho aqui, só agradecer, parabenizar pelo material que vocês apresentaram aqui, estava tudo muito bonito, muito bem feito, isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção, e eu coloquei essa questão dos papéis e cargos ali nas perguntas, que eu entendo que o cargo seja algo mais permanente, mais rígido, mais difícil de se adaptar, mas ao mesmo tempo tem nisso a questão da remuneração, o cargo tem uma contraprestação pecuniária em torno dele e justamente porque teoricamente ele tem mais responsabilidades para isso. E nesse arranjo que eu imagino que num primeiro momento precisa ser informal, isso não vai estar, pelo menos em protótipo, isso não vai estar com uma contraprestação pecuniária ajustada às responsabilidades que se distribuem, como é que fica isso? Como é que fica essa responsabilidade sendo distribuída com a contraprestação não sendo distribuída da mesma maneira? Legal, Henrique, super ponto que você pescou aí. Só rapidinho antes de eu te responder, pessoal, estou colocando aqui o QR Code, você pode falar para a gente, Gabi, o código para as pessoas poderem avaliar e não saiam ainda porque a gente vai tirar uma foto com todo mundo e a avaliação que vocês podem ir fazendo para a gente. Então, Henrique... O pessoal está pedindo também o código da atividade. Isso, eu pedi, a Gabi acho que vai colocar para a gente aqui no chat, eu não sei de código também. Então, esse ponto... G113, pessoal. G113, então. Ah, e também tem o código da gamificação, está rolando agora. Então, Henrique, por isso que eu falei que é uma mudança de cultura, né? A gente começa a mexer uma pecinha do... um tijolinho da casa e aí, quando a gente vê, a gente vai trocando, reconstrói a casa inteira, né? Então, tem organizações que vão manter, tem organizações que vão manter durante um tempo de transição, tem organizações que vão reinventar tudo isso e as formas de se reinventar são múltiplas. Nesse livro do Reinventando as Organizações, o Lalu faz justamente uma análise, né? Uma observação de quais caminhos diferentes organizações encontraram. Então, tem organizações onde as pessoas autodeclaram quanto elas acham que elas merecem ganhar. Olhando para a sustentabilidade financeira da organização também, mas, assim, são diferentes níveis, né? De consciência, de partilha, de decisão, depende do tamanho, né? Mas, assim, a gente tem, nesse livro do Lalu é muito legal porque tem cases reais e a gente tem desde pequenas empresas até a maior delas, esqueci o nome agora, mas a AES, acho que é a AES Energia, que tem mais de 30 mil funcionários em, sei lá, 80 países ao redor do mundo, sabe? Então, é possível. Se eles fazem esse método de decisão do salário, eu não sei dizer, não lembro qual é a situação deles, mas, assim, é possível reinventar, né? É um outro exemplo legal também é educar, né? E ela tem uma forma de remunerar as pessoas mesmo com os papéis, educar aqui no Brasil e aí tem dentro das suas habilidades, o que você colocou para crescimento, o que você está, quais são os seus papéis que estão ali, mas também as suas entregas, tem uma série de coisas e isso dá para cada empresa ou cada organização também fazer a forma como vocês querem ter esse plano de crescimento e como vocês querem fazer a remuneração não precisa ser fechado numa caixinha, né? Larissa, eu vi que você levantou a mão, vamos só tirar a foto com todo mundo, só para a gente não perder, vou pedir então para vocês, quem puder, abrir a câmera. Câmeras abertas? Acho que só parar com o compartilhamento da tela, Lu, que aí amplia aqui a tela. Agora, pronto. Legal, pessoal, vou tirar a foto aqui, são duas, três, três telas aqui, né? Tem bastante gente. Dá um sorriso aí, pessoal. Uma, dois, três, e... Primeiro foi, só um momentinho. Segundo. Legal. E o último, só um momento. Prontinho. É ótimo que todo mundo fica sorrindo o tempo todo, ninguém sabe em que página tá, né? Então fica... Eu tô rindo. Verdade. Então, gente, agradeço a participação, já vou passar para você, Larissa, mas vou também deixar quem quiser ir saindo, tá? Agradecemos a presença de todos, tá aqui os nossos contatos, se vocês quiserem escrever para a gente, acompanhar a gente no Instagram e tudo mais, tá aqui, muito obrigada por tudo isso, e vamos lá, enquanto a gente tem mais alguns minutinhos antes de fecharem a sala, estamos aqui para vocês, todas de vocês. Vai lá, Larissa. Obrigada, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem agora? Teve um momento que tinha muito ruído, mas, enfim, é só um comentário rápido para benizar vocês pela metodologia, foi muito interessante, e eu tenho a chance de estar com uma colega da equipe aqui na sala, a Mariana, que já tinha recomendado acompanhar o trabalho de vocês, e eu acho que é um ponto muito interessante da metodologia e que ela é muito aplicável, né? É claro que você tem que ter um trabalho de convencimento das equipes e da gestão, da coordenação, mas eu vejo muito, e eu e Mariana ficávamos conversando muito sobre isso aqui durante, de conseguir aplicar isso na equipe, né? E como eu mesmo perguntei para vocês, seja por projeto, enfim, tentar fazer uma experiência, ver como funciona e fazer ajustes, mas eu achei muito... muito legal, porque às vezes... a pessoa não tem cargo, mas a gente consegue subverter isso um pouco e olhar de uma forma que funcione, que seja mais ágil, que seja mais participativa, então eu realmente queria agradecer muito, eu acho que a gente sai muito inspirado de um workshop, de uma atividade como essa, de realmente olhar essas novas metodologias e tentar realizar um trabalho melhor e um trabalho mais participativo. Obrigada. Obrigada, Larissa. Muito, muito obrigada. Eu estava sentindo falta, se tiver mais gente querendo falar, eu quero ouvir o que vocês acharam. Tem gente aqui que está precisando sair, que já deixou vários comentários, tem vários comentários no chat. Vários no chat. Também queria agradecer pela presença, pela participação e dizer que ficamos muito felizes também com essa oportunidade, espero que a gente também se encontre em breve, falando sobre autogestão, enfim, qualquer outra coisa. Eu queria agradecer a vocês, acho que o princípio da autogestão é uma coisa muito cara para a gente, que lida com a economia solidária como um processo de inclusão produtiva e políticas públicas voltadas para esse campo. acho que esse pequeno vírus que chegou por aí causou uma grande mudança nos processos, nas formas da gente organizar as coisas, mas não vai invadir a competência dos processos de autogestão que vão ter que ser melhor elaborados a partir de agora. E talvez mexa e subverta um pouco essa história do avanço da consciência como a gente concebe, porque nem tudo é tanto quanto a gente esperava. E a humanidade está se mostrando por um lado, pelo menos, mais solidária e participativa na construção do conhecimento. Obrigado pela oficina, acho que vai ser útil para a gente tentar otimizar os processos na economia solidária, que às vezes precisa daqueles conselhos gigantes, e essa forma ajuda a racionalizar o encontro em pequenos grupos, pequenas células. Muito obrigado. Com certeza. Nada. Muito obrigada, José. Excelente, gente. Agradeço também. Fico bem feliz de saber que várias pessoas foram tocadas e que aí o bichinho da autogestão picou vocês e vocês vão atrás. Já tem até gente seguindo a gente no Instagram, então a gente vai falar mais sobre isso lá. Também olha as postagens antigas que a gente fala bastante sobre isso. e, mais uma vez, muito obrigada por terem ficado. Até que olha o dedinho ali do Alberto. Eu, eu. Muito obrigada mesmo. A gente ficou bem feliz. Ótima tarde para vocês, ótima semana, que vocês ainda têm uma jornada pela frente. Essa foi a nossa última oficina e acho que a gente fechou com chave de ouro. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi ótimo, viu? Obrigada, Simone. Até as próximas experiências. Sucesso, muita paz e muita luz para vocês aí com a Mirá. Com certeza será eternamente brilhante. Maravilha para você também, Eu agradeço, Valde. Arianna, você trouxe o seu passaporte para a gente carimbar? Eu queria deixar uma dica para a próxima, porque espero que você esteja aqui no ano que vem, para a gente ter um momentinho para falar sobre como que a gente difunde, né? Porque você entra em contato com esses novos conceitos e acho que sempre tem um desafio, claro, que é uma trilha, posso escolher essa trilha e vou me capacitando e tal. Mas como que a gente poderia fazer para difundir, para que mais gente seja aplicada, assim, por essa curiosidade e tal? Então, talvez tenha um momento desse. Adorei, gente. Estou louca por esse curso, vendo todos os vídeos de vocês lá. Para mim, hein? Por favor. Nossa, eu queria aproveitar, já que eu tenho o papel de cuidar das redes sociais da Mirá, e te agradecer por compartilhar com a gente. Exatamente. Ajuda a gente bastante. Obrigada mesmo. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigadão. Ótimo trabalho de vocês. Valeu, querida. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, meninas. Obrigada. Obrigada, Gabi. Tchau, Gabi. Obrigada. Obrigada. Está fechando a sala, né? Vamos fechar. A TI vai fechar agora, tá bom? Obrigada. Tá certo. Obrigada também, hein, pelo apoio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.